passa com cem eu sou o doido 1 e o cara é o doido e aí tá gravando agora bora ver o que o cara vai falar só tem um doido aqui eu não matar o doido não que ele é meu brother e fala aí doido aqui é o águila e hoje bora ver as novas animações de morte do amagueiro se inscreve no canal do like compartilha comenta o que vocês achou é nóis então doido então doido eu vou mostrar pra vocês aqui mais algumas animações de morte eu quero que vocês comentem embaixo qual a melhor animação que vocês gostou beleza que vocês achou mais top beleza então bora lá ver essas animação e é nóis então postei um vídeo aí e agora a gente vai ver a segunda parte daquele vídeo beleza bora ver essas animação aqui e é nóis bora lá bora lá o velho cara matou o cara com a carta de baralho quem conhece gambit comenta embaixo gambit é um cara do x-men pra você não me engano o nome é esse gambit né eu acho que é que é quem conhece comenta aí velho cara matou o cara com a carta velho top demais é o próximo bora ver o próximo e não é sério que o cara fez o do lobo mau velho não 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 cara mancha demais meu pai o velho na minha opinião até agora das duas que eu vi gambit e essa daqui essa do lobo mau aqui é muito top é o cara o lobo maio porquinho o lobo mau vai é só um pouquinho pouquinho vai não velho top demais top demais bora ver a próxima a cara do impostor velho é impostor carro a mongas a cara do impostor e do carro no top demais aí top demais bora ver bora ver bora ver era para ele fazer em câmera lenta né velho mas tá topa passa com 100 bora ver bora ver a próxima próxima oi 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 massa também mas para mim na minha opinião até agora que ganhou foi a do lobo mau velho tá ligado por que porque logo mais clássico né velho isso é top ali referência top ó massa também é essa oi até os ferimentos ali o cara botou um remendo não massa demais bora ver a próxima o jason top também bora ver a outra o raio essa daqui lembra o camarada lembrando no mesmo canal que eu que eu fiz a outra reação essa daqui é no mesmo tá ligado essa daqui tem até é o raio massa também mas para mim até agora ninguém ganha do lobo não é o próximo vai ficar parado é sério que o cara tá hipnotizando velho não 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 top top demais é top demais o cara hipnotizou o cara o cara pegou uma arma e se matou não top demais velho você é doido os cara é crânio para criar essas paradas o hipnotizou cara pega arma dá um tiro na cabeça vem massa demais pra mim até agora aqui tá em jogo é essa daqui do lobo mau velho essa daqui def note sim aí agora é massa massa def note massa também então na minha opinião as melhores até agora foi essa a do hipnose e do lobo mau tem mais alguma tem sim aqui ó sim aí agora a véi top demais vai ser do descara eu vou fazer uma animação depois eu vou trazer o cara que é o impostor cara pegou o botãozinho apertou saiu da nave e voltou velho top demais essas suas animações eu quero que vocês comentem aí qual a melhor animação que vocês achou eu na minha opinião foi a dor do def noite a do porquinho e também a do hipnose eu quero que vocês então saiu muito de gente aqui vai só ficou cinco só eu e mais mais quatro aqui e os caras não tá andando parece dar bugado eu vou fazer minhas missão aqui quem sabe eu ganho né eu sozinho ganho não tem como né mas bora lá pois mouse e mail tá não sei não vai ser doido bora mais outra bora aqui já terminou o o impostor desconectou bora mais outro rapaz nunca joguei partida mais bugada que aquela ali não ó eu só só tô entrando em partida com esses nomes né vem vamos da partida agora gostoso ó mapa novo no canal do doido e aí é doido o doido ali ó eu sou o doido um e o cara é o doido e aí tá gravando agora bora ver que o cara vai falar e bora vê bora vê bora vê bora vê e começa não deu tempo velho a o doido e velho era para ver o que o doido ia falar velho cadê o doido o doido 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 tá ali o doido será que eu sei o doido tá eu não vou matar ele não que ele tá com o nome do olho deixa aí se eu matar o daquilo daqui vai olhar então tá lá lá ainda bem pelo menos o cara vai para lá bora todo mundo para lá bora todo mundo para lá o reator velho matei mais um será que alguém vai vir se não vejo eu matei dois né tem um lá em cima tá aqui embaixo ó tem o doido aqui não matar o doido não que ele é meu brother ou gostoso eu vou matar um tu mata outro e isso já deu nós ganhou bom mais ontem então né velho foi muito rápido aquela aí bicho você é doido você viu lá o doido tava tava nunca tava no vídeo do doido será que o doido tava gravando e agora já vai começar será que você impostor será que eu não vou ser rapaz agora eu só quero jogar de impostor né velho não foi impostor só inocente e aí ó já saiu uma ali já é para mim colocar em português aí para botar em português mas já tá simbora assim mesmo deixa eu ver ali qual a missão que tá é scan eu vou deixar o scan para eu fazer depois só tô com quatro missão rapaz uma das coisas uma das coisas que poderia colocar velho é mostrar as pessoas que tava vivo aqui no lado tem uma ocupação que eles poderiam colocar a mão mas se fosse ali atrapalhar poderia ser do lado direito aqui ó ou então embaixo sei lá algum algum lugar para o cara ver quem tava vivo e não porque o cara só vê quem tá vivo quando passa isso aqui ó ó quando passa aqui ó já morreu três e aí e aí ninguém falou quem quem que foi branco foi branco que reportou pera aí uuuu que viagem véi e aí agora confia ciano ciano matou na cara dura hum eu vou eu vou nesse ciano vai se não for vai ser tu branco na moral e vai vai ser o se não for vai ser o branco e aí vai ser assim ano ou não e aí ó era o ciano aí o branco falou a verdade o branco falou a verdade e o branco falou a verdade ver o ciano mesmo e agora pelo menos a gente já sabe que não é ciano né se não fosse se não fosse o ciano poderia que seja poderia ser o branco mas como branco acertou que era o ciano então bora olha lá eu tô com o scan ali velho tô com o scan vou deixar para se os cara dizer se eu sou impostor e esse bicho aqui ó ó o branco não é o branco eu não vou ter medo de ó preto 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 o meu não queria reportar não véi preto matou na cara dura pô o preto matou na cara dura ali não tava nem aí vocês viu matou na elétrica o preto é doido vai matou na cara dura ali não quis nem saber se eu tava ali ou não é o preto velho preto é o preto ó matei um na frente de outro ó lá ó tá vendo aí ele ainda é doido ele fala mata e ainda se entrega bora tirar o preto que viagem velho o cara é doido ele mata e ainda fala que é ele mesmo e esse eu blica o que aconteceu e aí agora eu volto no preto já confessei mas tem mais dois como que tem mais dois tu é doida não tem mais dois ó lá ó tem mais um não é mais dois e agora quem é velho impostor vixe velho agora vai dar ruim velho era para eu seguir aquele cara porque se seguisse ia ser outra cor né só que eu burrão fui para esse lado aqui era para eu seguir o cara como é que vai saber quem é agora ó laranja tá aqui então o laranja não é o laranja não é então será que já morreu mais um velho eu vou lá mas eu não sei se o cara morreu velho laranja não é velho laranja não é eu vou lá eu vou lá vou lá vou lá vou alertar bicho pode ser que o cara já tenha morrido se não morreu deu ruim ó lá era o rosa não deu tempo velho não deu tempo se eu duvido dá like compartilha comenta qual a melhor animação que vocês achou é nóis e fui valeu tchau 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 tchau